Maicon, aparecido Policarpo de Souza, de 25 anos, foi baleado na cabeça em frente a mulher e os filhos no início da madrugada deste sábado em Sarandi. De acordo com informações, a situação ocorreu por volta da uma hora da madrugada no conjunto Mauá. A mulher relatou à PM que dois homens com capacetes nas cabeças, ambos armados, arrombaram a porta da residência e tiraram Maicon da cama. A vítima foi colocada de joelhos e levou um tiro na cabeça, na frente da mulher e filhos. A vítima, que conta com passagens por tráfico de drogas, foi encaminhada em estado grave ao Hospital Metropolitano de Sarandi. Cabo Antônio, vítima de disparo de arma de fogo, qual é a situação? Pois é, rapaz, a situação aqui é grave, o médico interviu no local, a vítima, o Maicon, levou um ferimento de arma de fogo no crânio, né? E a gente vai deslocar assim que o médico liberar, vai deslocar até o Metropolitano rápido. Infelizmente, Maicon Aparecido Policarpo de Souza, de 25 anos, não resistiu aos ferimentos e veio a falecer por volta das 4 horas deste sábado. Seu corpo foi encaminhado ao IML de Maringá. Música 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 Legenda Adriana Zanotto